O projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas, ou mais conhecido como o projeto GF Mar, promove a conservação da biodiversidade marinha e costeira em todo o território nacional. Em 2014, foi criado o Fundo Marinho, que é um aporte financeiro para apoiar as ações de conservação desse programa e estava previsto para terminar em 2020. Mas nesta terça-feira, o ministro do Meio Ambiente anunciou a segunda etapa do projeto, que terá recursos da ordem de 9 milhões de dólares de doações parceiras e 60 milhões de reais vindos de compensação ambiental firmado entre o Ibama e a Petrobras. Com essa nova etapa, isso vai crescer em quantidade e qualidade de resultado. Instrumentos de planejamento, estabelecimento de políticas de gestão de uma maneira geral, as ações de proteção ambiental, que são extremamente importantes. O projeto é de grande importância para a preservação da biodiversidade do sistema costeiro marítimo brasileiro, além do ponto de vista científico, de defesa e soberania nacional, econômico e de inclusão social. O fundo em si, ele garante que haja a ação da Marinha do Brasil, a presença das embarcações, dos navios nessas unidades de conservação. Ele pode contribuir nessa medida, em que um órgão federal, o Brasil, possa estar presente através dos seus navios naquelas regiões, mostrando a bandeira do Brasil e fiscalizando efetivamente essas grandes áreas marinhas. Atualmente, o Brasil tem 17 unidades de conservação marinha, sendo 11 federais e 6 estaduais, localizadas em 9 estados. Além dessas unidades de conservação, há sete centros de pesquisas do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que também são assistidas pelo Jeff Mar. Desde a implantação do projeto, a área protegida do território marinho e costeiro foi ampliada de 1,57% para 26% e houve reforço no monitoramento da biodiversidade dentro das unidades de conservação e apoio a projetos de integração das unidades de conservação com as comunidades, entre outras ações. Você tem uma garantia, através da proteção de populações, geralmente pobres, que vivem nessas áreas e dependem desses recursos naturais e você tem um processo até de inclusão social, onde o projeto apoia essas populações na melhoria das suas cadeias produtivas, aumentando sustentabilidade, aumentando até o ingresso.